Esse é um capso e nós vamos falar agora sobre o livro da Natália Pasternak que disse que homeopatia, acupuntura e psicanálise são pseudociências e não deveriam ser usadas, que não passam de efeito placebo e não sei o que lá. E detalhe, a especialidade dela é em microbiologia, mas enfim, ela tem o direito à opinião dela, eu também tenho o direito à minha opinião e eu vou dar a minha opinião sobre a Natália Pasternak daqui a pouquinho. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Luiz Gicomio Mário e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, quem é Natália Pasternak? Ela ficou famosa na época da pandemia porque era uma pandemínia morna, aquele pessoal que queria o lockdown absoluto e que lutou contra o uso off-label de medicamentos aqui no Brasil, contra o tratamento precoce, uma série de outras coisas. E olha só, o erro de pensamento dela com relação a essas coisas é o mesmo erro que ela continua cometendo aqui, embora neste caso em particular eu concorde com ela, tá? Então o que ela diz no livro dela? Na obra ela afirma que a homeopatia, acupuntura e psicanálise não passam de placebo por carecerem de evidências científicas sobre sua eficácia, né? E no final, é lógico, os profissionais dessas áreas acharam isso um absurdo, né? Porque evidentemente, né? Isso desqualifica o trabalho deles, mas eu tenho que confessar pra vocês que eu também acho muito pouco provável que homeopatia, acupuntura ou psicanálise tenham algum fundamento claro, né? Eu sei, a homeopatia tem muita gente que gosta, que diz que foi salvo pela homeopatia, a acupuntura é uma técnica milenar, né? Vocês sabem aquela múmia do Otzil, né? Que é o homem de gelo que foi encontrada nos Alpes suíços, o cara tem lá 5 mil anos de idade, e o cara tinha marca de acupuntura, ou seja, ele fazia acupuntura naquela época. Enfim, eu sei que são coisas milenárias, muito bem estabelecidas, mas eu concordo que não tem evidência científica de que isso tenha algum efeito positivo no final das contas, né? Enfim, embora eu concorde com ela nesses temas, o meu ponto, que é a grande divergência que eu tenho com ela, é justamente o seguinte. Quem tem que definir o que é válido ou não é válido é o médico e o paciente, não sou eu, não é você, não é ela, não é o Ministério da Saúde, não é a OMS, não é ninguém mais. Quem decide o tratamento a ser feito é médico e paciente. Esquece esse negócio de que, ah, você sabe mais do que ele. Então, eu concordo com ela que eu não acho que isso seja válido, mas, cara, se você acredita, se você se sente bem fazendo acupuntura, conversou com seu médico e ele indicou e funcionou pra você, poxa, beleza, continua usando. Qual o problema? Qual essa insistência dela em dizer que ela, a opinião dela sobre esses assuntos tem que ser aplicada de forma absoluta? Porque a verdade é essa. A ciência, ela consegue provar as coisas, evidentemente, consegue ter uma boa definição em termos de uso de determinadas substâncias, mas a própria ciência, ela muda de tempos em tempos, surgem novas evidências, surgem novas informações. Então, você queria fazer uma coisa absoluta do tipo, ah, não pode fazer tal coisa, é totalmente errado. Eu, sinceramente, sou contrário a esse tipo de determinação. Evidentemente, isso tem que ser sempre feito com consentimento da pessoa, ou seja, é o paciente que, no final das contas, decide o que fazer nisso daí, e, da mesma forma, com acompanhamento médico, porque, evidentemente, que, por mais que você seja um leigo muito bem informado, você não vai ter todos os conhecimentos de alguém que estuda o assunto, que tem um know-how no assunto há muito tempo. É muito importante você sempre procurar um médico quando for fazer alguma coisa desse tipo, né, quando for fazer algum tratamento. Então, veja, o meu ponto é esse. Eu acho que ivermectina funciona, que hidroxicloroquina funciona, eu não sei. A gente tem um monte de evidências por um lado, tem evidências por outro lado também. O problema todo nessa história foi justamente querer proibir um remédio sem dar a opção do doutor, do médico, conversando com o paciente. Se ambos aceitarem aquilo ali, por que não? Que diferença faz? Os remédios usados na dose adequada, usados com supervisão adequada, não teriam problema nenhum, não causariam mal nenhum. No máximo, na pior das hipóteses, não fariam efeito, né? Ou seja, a pessoa ficaria do mesmo jeito sem tomar eles. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas, repara como é que é o mesmo ponto aqui, né? Aqui também ela já está fazendo isso e, inclusive, já foi pressionado o CFM para acabar com a especialidade de homeopatia, né? Hoje em dia, o Conselho Federal de Medicina ainda entende que homeopatia é uma especialidade médica e, de novo, eu também acho que a homeopatia não serve pra nada, mas, cara, se você acha que funciona, se o seu médico gosta disso, se o tratamento funcionou pra você, quem sou eu pra dizer alguma coisa? O absurdo, na verdade, é esse. É essa socialização da ideia. É aquele negócio de que tem pessoas iluminadas que podem dizer o que é melhor para todas as outras pessoas. Elas podem decidir o que é melhor para todos os outros. Não. A sociedade, cada pessoa é um caso. Cada pessoa deve decidir por si própria o que é melhor pra ela e o que não é melhor. Eu acho que quanto mais informação disponível existir, melhor. Então, é muito importante ter um livro, ter a crítica dela a esses casos. O que eu acho um absurdo completo é o fator coercitivo. É quando o Estado vai e pega e proíbe, por exemplo, a homeopatia, ou proíbe alguma coisa, ou proíbe o tratamento precoce. Todas essas coisas eu acho um absurdo completo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.